Estou ao vivo com vocês, gente linda, que eu estava com tanta saudade. Pra quem tá vendo esse vídeo no YouTube, eu já vou explicar o que está acontecendo. Não tô conseguindo fixar o meu comentário, mas tudo bem. Esse é o primeiro vídeo do projeto de 30 dias de live. Meu nome é Ana Carolina, você talvez esteja vendo isso no Instagram ou no YouTube. E o canal aqui da casa é o Eu Organizado. Essa ideia de 30 dias de live começou com a Rafa Capay, que fez um projeto de 30 dias, de 30 coisas novas. As meninas lindas da Condimentos fizeram recentemente um mês. Com 30 dias de live, entrevistando outras pessoas. E eu já fiz isso no passado, em 2017, no final do ano. Comecei a fazer esse projeto novamente agora em 2018, mas por diversos motivos. Ótimo. Agora sim, não consegui continuar. O que é que eu quero fazer? E eu vou deixar isso explicado logo aqui no primeiro vídeo. Pra quem tá vendo a live pelo Instagram, essa live vai ficar gravada por 24 horas, até esse horário de amanhã. E todas elas vão ser colocadas no YouTube. Eu não vou dizer, nem garantir, que eu vou colocar todo dia a live daquele dia. Porque eu quero tratar o vídeo um pouquinho, mas pelo menos uma vez por semana. Se vocês quiserem acompanhar, vai estar lá no YouTube. Se você tá vendo essa live pelo YouTube, eu sei que esse não é exatamente o formato mais adequado. É um vídeo na vertical, mas aqui na descrição do vídeo vai estar exatamente o minuto exato em que eu começo a falar do tema da live. Por quê? Como isso aqui é originalmente transmitido pelo Instagram, eu vou conversar com pessoas, vou responder comentários. E isso não vai estar disponível pra você que tá vendo pelo YouTube depois. Então, se você estiver aqui no canal do YouTube vendo esse vídeo daqui a um mês ou daqui a um ano, unicamente interessado na dica prática, na descrição vai estar o minuto exato. Mas, pra quem tá entrando aqui na live ao vivo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A live vai acontecer todo dia, quase sempre. Não vou dizer todo dia exato, porque tem dias que eu tenho compromissos. Mas ela vai acontecer por volta das 10 horas da manhã, horário de Brasília. Quando eu modificar o horário da live, eu vou tentar avisar com alguma antecedência. Salvo, é claro, que seja um entrevisto, que seja uma coisa que eu não controlo. E aí, vocês apenas vão precisar ver a gravação depois. Mas eu amo ver vocês ao vivo, eu amo conversar, amo responder perguntas. E eu quero salvar essas lives no YouTube colocando o minuto exato em que eu começo a falar do tema do dia pra que isso fique disponível pra vocês. O canal do YouTube, na verdade, o primeiro vídeo do canal, ele começou só porque teve uma live que eu não sei se foi no início ou no final, do projeto de... Oi, gata! Seja muito bem-vinda, me digam os nomes de vocês, quem tá aqui ao vivo no Instagram, pra eu poder conversar, pra eu poder chamar pelo nome, ok? O canal do YouTube começou por uma forçação de barra de vocês, digamos assim, por causa de um vídeo específico desse projeto de 30 dias de live que eu fiz em 2017. Foi uma live que todo mundo adorou, que todo mundo... Oi, Elaine! Você, eu acho que eu lembro do nome. Apesar do seu Instagram ser profissional, eu acho que eu lembro do seu nome. Muito obrigada por entrar ao vivo. Essa live do projeto de 2017 específica fez muito sucesso. Eu disseia que nome é diferente, seja bem-vinda. Fez muito sucesso, o pessoal ficou doido, pirou no tema da live e aí pediram muito pra eu deixar registrada. Então tá no YouTube. Eu vou ver se hoje ou amanhã eu ponho o link desse vídeo específico. Eu tava com uma cara de cão, tava assim... Oi, Evelyn! Tava muito feia, de verdade. Então, nesse ano eu vou tentar, assim, dar um clean na aparência, porque os vídeos vão ficar no YouTube. Em 2017, Oi, Nicole, não... Eu não fiz esse processo, eu não gravei todas as lives no meu celular pra upar no YouTube, só que agora o canal do YouTube tá fortalecido. E, se você tá vendo esse vídeo pelo YouTube ou entrando agora, eu quero também fazer um registro. Por causa desse projeto de 30 dias de live, eu não vou fazer nenhum vídeo específico pro YouTube até o final do ano. Todas essas lives diárias, que algumas vão ter convidados, elas vão ficar mais ou menos em até uns 30 minutos, todas elas vão pro YouTube. Então, vocês vão ter um mês de material, um mês de conteúdo gostoso criado aqui entre eu e vocês na hora. E, ano que vem, eu volto com os vídeos de duas vezes por semana no YouTube. O canal tá realmente com mais conteúdo. E esse projeto vai até o dia 21 de dezembro, certo? Avisos feitos. Todo dia, antes da live começar, eu vou, assim, fazer uma introdução. Por isso que no canal do YouTube eu quero deixar registrado pra vocês a hora exata em que começa o vídeo. Porque, como é uma coisa ao vivo, tem sempre esses avisos de antes e os avisos de depois. Nesse primeiro dia, eu quero falar sobre responder uma pergunta que uma das pessoas me mandou. Nessas últimas semanas, eu tava avisando que eu ia começar a fazer o projeto de live, pedir perguntas pra vocês, junto com várias outras sugestões que muita gente já me deu, né, ao longo dos anos. E uma pergunta que aparece muito é Ana, eu tô num momento completamente doido, completamente de transição, minha vida tá de cabeça pra baixo, por onde eu começo a me organizar? E assim, gente, existem muitas formas de se organizar. Quem me segue aqui sabe que eu não sou a pessoa mais técnica de organização. Eu não falo tanto, assim, de passos técnicos. E eu tô trazendo essa atenção pra vocês, que existem muitas formas de se organizar, pra que vocês não coloquem as expectativas em outra pessoa pra te dizer o que é que você deve fazer. Se você jogar organização, passos iniciais no Google, em português, tem muita gente fazendo muito conteúdo bom sobre isso. Eu quero dizer, escute a sua intuição sobre qual é o passo prático pra você fazer, pra você começar a se organizar. Leia algumas ideias, leia alguns textos e faz o que parecer melhor pra você. Uma recomendação que eu dou pra todo mundo que tá com essa pergunta, o que é que eu faço pra começar a me organizar é mantenha isso simples, porque quem complica muito, quem planeja muito, quem pensa muito, quem punheta muito esse assunto de organização acaba não saindo do gate, sabe? Tipo, não sai da linha de largada. Então eu vou dar aqui algumas coisas que eu faço, que na minha opinião são simples, são básicas e muito boas pra vocês começarem a se organizar. O que que acontece? Também tem um desdobramento disso. Você pode ouvir essa dica e dizer, Ana, mas isso não é fácil, isso não é simples, isso é muito sofisticado e complexo pra mim. Porém, se concentra na dica, mesmo que você não consiga sustentar esse comportamento por muito tempo, existem essas duas fases. Existem esses dois lados da moeda. O que você faz hoje pra começar a se organizar e a manutenção, do mesmo jeito que você toma banho, do mesmo jeito que você limpa a casa, você tem que manter isso por um tempo. Então a primeira coisa que eu digo é, tenham um dia específico da semana de vocês pra ser o dia do planejamento pessoal autêntico, sei lá, o seu dia da organização. E tenham um calendário, tenham uma agenda de papel, um calendário preso na parede, uma agenda de bolsa do ano, um calendário virtual, qualquer coisa com data. Eu sei que o hábito de manter uma agenda já é muito desafiador pra muitas pessoas, mas assim, de verdade, vocês não tem como fugir disso. Você pode me dizer, Ana, eu não consigo manter esse hábito de organização, porém... Assim, né? Não querendo dizer mais palavrão do que eu já falei. Mas de verdade, nenhum hábito, nenhuma prática de organização que eu te der vai ser uma resposta mágica, imediata, que vai abrir e solucionar todos os seus caminhos. Tudo exige dedicação, tudo exige cultivo e trabalho. Então, eu posso te dar algumas dicas bem simples pra começar a se organizar, mas não espere uma solução mágica. Porque se logo nessa primeira dica simples, você já tá dizendo, ou você já tá pensando, nossa, mas eu não consigo fazer isso por duas semanas, o problema é seu. Você vai ter que dar um jeito de entender o que tá por detrás disso e criar estratégias pra fazer. A primeira dica é um calendário de parede, uma agenda de papel ou um calendário virtual. Quais são as três coisas que você vai colocar no seu calendário ou na sua agenda? Unicamente essas três coisas. Compromissos, lembretes e prazos. Se você não consegue olhar pra sua agenda todo santo dia, tudo bem, sabe? Aqui é o reino do tá tudo bem. Tá tudo ótimo. O importante é você começar a praticar alguma coisa e começar a se conhecer. Porque é se conhecendo que a gente consegue se organizar com clareza e eficiência pro nosso jeito de ser. Logo, se você tem uma agenda de papel, um calendário de parede ou um calendário virtual e você começa a usar, porém você não continua, não tem problema. Faz tantas vezes na semana quanto você conseguir. Você não vai colocar tarefas pra fazer naquele dia que não precisem ser feitas naquele dia. A sua agenda ou seu calendário vão ter compromissos, coisas com data, hora, local e pessoas envolvidas. Eu tô ficando clara e escura nesse vídeo, né? Acho que é eu me mexendo, desculpa aí por isso. Compromisso com data e hora, pessoas envolvidas ou local onde você tenha que estar. Compromisso é uma coisa simples que todo mundo sabe o que é. Lembretes. O meu chefe vai viajar, o meu filho vai sair de férias, um parente meu vai fazer uma cirurgia, aniversário. Lembretes são coisas que não são ações, mas são fatos da vida, às vezes de outras pessoas, que interferem na sua. E de repente lembrar que é aniversário de alguém desencadeia uma coisa que você precisa lembrar naquele dia. Lembrar que o seu chefe vai sair de férias ou que os seus funcionários vão sair de férias afeta profundamente o seu trabalho. Prático. Então é bom você botar isso no calendário. Prazos. São as coisas terceiras que entram no seu calendário. Conta pra pagar. São prazos. Dia final de entrega de trabalho. São prazos. Uma quarta coisa que é legal de pôr no calendário, e se você tiver essa malemolência vai fundo, é prazo de prazo. Ou seja, você começa a planejar em cima de um projeto muito longo, muito grande, e você pensando, se eu botar no calendário que dia 19 de junho de 2019 é o dia de eu entregar a minha dissertação, tô fodida, porque eu não vou lembrar disso antes e eu não posso chegar no dia 19 com essa bomba. Então, pra projetos grandes, usem a agenda ou o calendário a seu favor, colocando o prazo final e fazendo um planejamento em retrospecto, de trás pra frente. Se o dia final é dia 19, qual é o dia que eu quero que o trabalho esteja pronto? Quais são as fases da minha dissertação? Qual é o momento de 2019? Com qual antecedência que eu quero que a dissertação esteja pronta e eu vá só mandar alguém revisar ou eu vá só editar? Também sobre isso, nesse quarto possível passo de como usar calendário, agenda como uma das coisas práticas pra vocês fazerem pra começar a se organizar é, se você é autônomo, frila, ou um tipo de pessoa que gere o próprio trabalho, e você não tem prazos, você não tem prazos de verdade, porque ninguém te manda fazer nada, é bom usar o prazo como um jeito de te levar a finalizar os seus projetos. Eu sei que no início do meu negócio, que no meu organizado, se eu não tivesse decidido, olha, eu vou botar o meu curso online no mundo, no dia tal, do mês tal, faça chuva, faça sol. Não importa o que aconteça, se eu não fizesse isso, te garanto que eu não faria. Então, os prazos e os prazos dos prazos pra projetos que, na verdade, ninguém vai se importar se não acontecer, porém você quer muito colocar no mundo, podem ir na agenda, mesmo que a gente saiba que, no fim das contas, se atrasar um dia ninguém morre por isso. Então, essa é uma prática que precisa de um pouco mais de flexibilidade e esse comprometimento desse, se eu me propus a fazer tal projeto, eu vou terminar, mas eu não vou me chicotear se eu não entregar no prazo, porque, na verdade, não é um prazo que alguém me obrigue a cumprir. Esses dois asteriscos são coisas que dariam uma outra live, então eu vou só deixar registrado. Prazos, lembretes e compromissos são as coisas que vão na agenda ou no calendário de vocês. Agenda e calendário não é lista de desejos, não é um canal pra compensar todas as suas falhas e toda a sua inaptidão de fazer alguma coisa por duas semanas. Então, assim, põe os pés no chão, encara a realidade e pensa que, se você planeja a sua semana desse jeito, hoje, domingo, você abre a semana e pensa, segunda eu vou fazer A, B e C, terça eu vou fazer tudo isso. Existem muitas desvantagens, muitas ervas daninhas pra esse tipo de planejamento, também é uma coisa extra que eu precisaria de uma outra live pra falar. Já respondo a sua pergunta, gata. Acho que é a área que tá aí, né? Por que não devo colocar a minha lista de tarefa na minha agenda? É uma coisa que eu posso entrar em pormenores teóricos pra convencer vocês. Não vou falar isso agora se vocês gostarem. Se vocês curtirem esse tema específico, manda um joinha, manda um emojizinho assim com o dedinho pra cima só pra eu saber que é um pormenor que vocês querem, né? Porque tem muita coisa que eu posso falar e eu preciso saber o que vocês querem. Agenda e calendário não é lista de tarefa, não é lista de desejo, show, ótimo. E por que a gente não deveria cair na tentação de usar esse planejamento de agenda, esse planejamento de calendário, desse jeito hiper ultrapassado. Ótimo, muito obrigada pela resposta. Amanhã ou depois, pra eu não me esquecer, eu vou falar disso, tá? Como eu quero que as lives sejam curtas, por favor, curtas, eu vou tentar pegar as sugestões que vocês me dão e desenvolver ela logo nos dias seguintes pra que fique assim uma certa lógica também até nos vídeos do YouTube. Ótimo, show, beleza. Então, pra depois, pra amanhã, ou pro depois de amanhã, eu vou entrar um pouco mais nesse pormenor pra levantar a minha bandeira de, pelo amor de Deus, gente, usem a agenda e calendário do jeito certo. A Ari perguntou, então, se eu não vou botar as tarefas que eu quero fazer e que não tem data pra fazer, esse é o perigo. Agenda e calendário é pra que vocês tenham um panorama real do dia. Não é pra vocês construírem um castelo em cima dessa areia. Vamos guardar isso pra depois, senão eu vou me desviar do foco agora. Se vocês não vão usar calendário e agenda como lista de desejo, a resposta mais prática, Ari, é que assim, tem que ter um lugar pra cada tipo de coisa. Então, compromisso, prazo e lembrete são coisas que, com uma hierarquia, né, compromisso no primeiro lugar e lembretes no último, é uma hierarquia da qual você não pode fugir. Assim, você pode remarcar um compromisso, se tiver um imprevisto, claro que pode. Mas aquilo ali dá a estrutura do seu dia. Qualquer coisa que você, número um, precisa fazer, mas não sabe quando, você não sabe o melhor momento praquilo, você não tem data pra fazer aquilo, tem que estar numa lista de tarefas que é lista de tarefas. Pode ser onde você quiser, pode ser no Trello, pode ser num caderno, num bloquinho, pode ser num aplicativo ultra complexo e ultra caro. Não importa, não afeta. A diferença é essa, pra começar a se organizar, você tem que ter uma agenda, um calendário, com essas três coisas confiáveis. A sua agenda e o seu calendário tem que ser confiável. Vocês precisam ir ali e ver, mano, isso aqui é o que eu vou fazer. Não tenho como fugir. Se eu fugir disso, vou precisar dar uma justificativa pra alguém, vou precisar pagar uma multa se eu atrasar essa conta. Vocês percebem que é como se fossem diferentes níveis de segurança, como se vocês, sei lá, vamos pensar aqui numa metáfora. É uma metáfora. Como se vocês estivessem entrando, assim, num castelo, num lugar e tivessem vários guardas e vários níveis e vocês fossem entrando ali, exatamente. Então, quando você... Então, percebam, vamos botar assim, pra resumir isso, e aí amanhã eu entro mais nesse assunto de por que que a sua agenda e o seu calendário tem que ser diferente da sua lista de tarefas, eu desenvolvo essa teoria um pouco melhor amanhã. Pra dar uma resumida e não deixar vocês no vácuo, são essas três coisas... Já responda a sua pergunta, gata. Me diz o seu nome, você que perguntou do Planner. Alguém perguntou se Planner é uma coisa útil, né? Fazendo aqui esse resumo pra quem tá vendo o vídeo no YouTube e alguém tinha perguntado, então, o que você faz com a sua lista de desejos. Pensando nessa metáfora da segurança e da organização do seu castelo, da sua vida, sei lá, depois eu penso numa metáfora melhor, a agenda e o calendário é aquilo que te dá... Carla, beleza, Carla, já respondo a sua pergunta. É aquilo que te dá o panorama real do seu dia. Coisa número dois, lista de tarefas que você tem que, você tem que, você tem que fazer. Já tá comprometido, seja... Bom dia, Rose. Já tá comprometido, é uma coisa que você tá vinculado a fazer porque é um trabalho em grupo, porque é uma coisa que seu chefe pediu, ou você é autônomo, frila, e você apenas decidiu o que quer fazer, mas não tem dia específico. Isso é lista de tarefas. Pra que depois que você vá pra sua reunião, pra que depois que você volte da sua aula, no seu tempo livre, naquele dia, você vai interagir na sua lista de tarefas. Você não vai criar uma condição pra você falhar. Falo sobre isso amanhã. E esse terceiro ponto é essa lista de desejos, porque percebam que também tem uma diferença entre o que é que você se comprometeu a fazer, o que é que você vai fazer, e o que é que você não sabe se você quer fazer. Vejam esses três pilares. Compromissos, lembretes e prazos, que tem, assim, essa urgência, essa obrigação, esse comprometimento. Tarefas de coisas que você tem que fazer, que alguém te mandou fazer, ou que você decidiu fazer, que vai na lista de tarefas. E uma terceira lista... Ai, Rose, tudo bem, a live vai ficar gravada no Instagram e no YouTube. Fique tranquila. E essa terceira lista, que é a lista de vontades, ambições que você não se comprometeu a fazer. Na parte prática, compromissos, prazos e lembretes vão na agenda ou no calendário. Lista de tarefas vai numa lista de tarefas e lista de desejos. Lista de vontades pra fazer um dia vai numa lista de vontades pra fazer um dia. Pode ser um caderno, uma folha, lista de tarefas, noutra folha, lista de desejos. Conforme eu falei antes, só pra botar vocês que estão entrando agora a par. Amanhã ou depois, eu entro um pouco mais nesse pormenor D. por que que calendário e agenda é diferente de lista de tarefa e essa parte um pouco mais prática. Respondendo a pergunta da Carla, certo? Planner é uma coisa muito boa, muito válida, principalmente se ele tiver sessões diferentes pra propósitos diferentes. Isso é organização, né? Um planner tem que ter aquela parte de que tipo, como é que é o planejamento do dia e você tem que saber o que é compromisso, o que é obrigação e o que é uma coisa que você meio que gostaria de fazer aquele dia. Confesso que pra mim, um planner atende as pessoas que estão no caminho inicial da organização. Se você tem mais clareza do que você quer e se você tem mais flexibilidade e confiança em você mesmo, um planner deixa a desejar em muitos aspectos. Ele é um... uma resposta um pouco mais imediata, simples e um pouco reducionista. Mas assim, façam o que é melhor pra vocês. Façam o que é mais fácil pra vocês. Voltando, então, no tema dessa live sobre como começar a se organizar. Nessa agenda, vocês, ou nesse calendário, vocês coloquem compromissos, prazos e lembretes. Vou aproveitar esse desdobramento que aconteceu aqui, né? Pra dizer que tenham uma lista de tarefas que vocês têm que cumprir, porém, vocês podem fazer terça, podem fazer segunda, podem fazer quarta. E o prazo dessas tarefas está na sua agenda. Seja coisa de faculdade, seja coisa de trabalho, seja um projeto autoral, pessoal, que ninguém se importa se você faz ou não, mas que você quer terminar de fazer. E esse prazo está na agenda. Os passos pra isso estão na lista de tarefas. E tenham uma lista de vontades que vocês talvez um dia queiram fazer. Parem um dia na semana pra cultivar e pra preencher essas três coisas. E aí, coloquem esse momento da semana na sua agenda. Esse é um caso excepcional que eu acho muito bom. vocês, pra se comprometerem a lembrar de olhar a agenda, pra lembrar de olhar o calendário, pra lembrar de preencher a lista de tarefas, pra lembrar de colocar no papel as coisas que vocês talvez um dia queiram fazer, eu acho bom usar o artifício da data, o artifício da agenda pra criar uma repetição e um hábito. Todo sábado de manhã é o horário do meu planejamento da semana. Vou olhar a minha agenda ou meu calendário da semana seguinte, vou ver a lista de tarefas de coisas que eu posso fazer a qualquer momento, o que que eu já fiz, o que que eu não fiz, e vou descarregar a minha mente, vou fazer assim uma chuva de ideias sobre coisas que bateu, vontade de fazer, vou mudar a telha. E você não se comprometeu, não tá escrito em sangue, não tá escrito na pedra, você só tem que botar isso pra fora de você. Faça isso uma vez por semana. tem um momento da semana específico, entre sexta e domingo são dias muito bons, se você tem dificuldade de fazer isso sempre, se você tem dificuldade de olhar sua agenda, seu calendário ou sua lista de tarefas todos os dias, cria esse artifício, esse compromisso que embora eu e você saibamos que pode ser sexta ou sábado ou domingo, se compromete, se compromete de verdade, põe na agenda que sábado de manhã é o dia do seu planejamento e começa a desaguar essas três coisas diferentes em diferentes lugares. Compromissos, prazos e lembrete. Num lugar com data, porque são coisas datadas, que ou precisam acontecer naquele dia ou precisam acontecer no máximo até aquele dia. Uma lista de tarefas pra coisas que você tem que fazer, se comprometeu, tá sendo obrigado a fazer. e um lugar pra você desaguar as suas vontades, pra você entender quais são as suas ambições, quais são as ideias que tá passando na sua cabeça. A lista de coisas que você talvez queira fazer um dia, daqui a algumas semanas pode se transformar numa tarefa. Pode ser que você decida, ó, é agora que eu vou fazer isso até virar um prazo. Vocês estão vendo como a coisa funciona, né? De um jeito abstrato, de um jeito descompromissado, coisas que vocês querem fazer. Lista de tarefas pra obrigações, responsabilidades ou projetos autonomamente escolhidos e lugar com data pra coisas que data tem. Coloca nessa agenda, nesse calendário, esse momento com você mesmo, esse encontro semanal, essa reunião interna pra você se planejar, pra você olhar a semana seguinte. A pergunta que inspirou esse iniciozinho de como começar a se organizar foi, né, uma pergunta que perguntava exatamente isso. Tá tudo muito confuso, Ana, por onde é que eu começo? Você começa pelo mais material, pelo mais prático. Você começa pela agenda, calendário, compromisso, prazo, lembrete. Tá olhando a agenda todo dia? Tá dominando ali aquela parada? Show! Vai pra sua lista de tarefas. Eu sei que não é um jeito tradicional de se planejar. Muita gente ainda tem aquele ímpeto de tipo, ai não, hoje é sexta, mas quarta-feira de tarde, às três horas, eu vou estar fazendo o X. Hoje é segunda, mas sexta-feira à noite eu vou estar fazendo o Y. E é difícil reverter. Por isso que, ao mesmo tempo que eu acho que essa é uma dica prática e simples, dependendo do que você já leu, dependendo do que você já viu de exemplo, você pode estar preso num hábito que não é o melhor, que é esse tipo de planejamento. Então, pode precisar de uma mudança de perspectiva profunda e dura, mas eu te garanto que na parte prática é fácil. Se você não olha a sua agenda, seu calendário todo dia, não me interessa, você olha uma vez por semana. Se só o que você consegue fazer é controlar data e prazo e você ainda não chegou na parte de lista de tarefa, tudo bem. Mas é isso que eu diria pra alguém se organizar, pra alguém começar a se organizar. Tenha um momento da semana pra que você sempre se organize, mantenha isso na sua semana pelo menos. Tenha um lugar confiável de data. data, gente, data, coisa que tem dia pra acontecer, tem hora, tem prazo. E faz isso todo dia, se você conseguir, se não toda semana. Conseguiu isso? Começa a botar num papel, vai tirando da cabeça. Esse é o passo inicial pra se organizar. Saber o que é compromisso, saber o que é urgente, o que é exigência, o que tem data pra acontecer. Se acostumar a fazer essa organização todo dia ou toda semana, e tirar as coisas da sua cabeça. Como diz David Allen, Deus de toda organização, a sua cabeça foi feita pra ter ideias, não pra guardar coisas. Eu já vou ler os comentários que vocês enviaram porque eu já quero terminar aqui a live de hoje. Esses são os passos práticos pra quem quer começar a se organizar. Tira da cabeça, tenha um encontro semanal com você mesmo, um encontro diário e saiba a diferença entre coisas com data na agenda, no calendário, e coisas que quem administra é você. Você precisa destralhar, você precisa tirar as coisas da sua cabeça pra ver o que é importante. Então, essa mudança de atitude, entendendo o quê? Olá! Entendendo o quê? Data, compromisso, lembrete é nesse lugar. E entendendo a diferença desse tipo de coisa, entendendo as categorias diferentes que existem pro que você tem que fazer, como eu disse, pode ser difícil, mas te garanto, tendo isso prático no início da sua organização, é vitória certa. Deixa eu ler os comentários. Ai, que bom! Muito obrigada, Tati. Acho que é Tati o seu nome. Estou lendo aqui os comentários ao vivo no Instagram. Anote as dicas pra quem está chegando agora. A live vai estar salva aqui por 24 horas. Eu vou botar todas elas no YouTube. E agora, as dicas práticas já estão terminando. Vou ler os comentários, podem me dizer qualquer coisa. Minha DM está aberta pra outras sugestões. E aí, amanhã ou depois, nos próximos dois ou três dias, eu volto pra essa coisa de como se planejar de um jeito certo em relação à agenda, a diferença disso pra tarefas. E por que que isso é tão venenoso? O que que está por detrás? Porque, como vocês sabem, eu sou uma pessoa teórica, filosófica, e eu gosto de explicar as coisas. Porque dar uma dica simples e dizer vai fundo é simples, é fácil. Muito bem, Carla. Estamos aqui pra ajudar nesta questão. Ahá! Ana dando um testemunho, um depoimento. muito bem, Ana. Muito obrigada. A Ana escreveu aqui no Instagram que por muito tempo ela botou uma lista de tarefas no calendário e depois que ela mudou ela sentiu uma significativa melhora. Muito obrigada por testemunhar aqui pra essa dica. Ai, que bom, Evelyn. Pois é, estudar sozinha é uma coisa. Estudar sozinha é uma questão. Tem que ter realmente bastante organização. O nome do canal do YouTube, Rose, é Eu Organizado. Eu vou fazer assim. Hoje, agora de tarde, eu vou deixar aqui pra vocês a primeira live do canal. Pra vocês verem a minha cara. Péssima. Pra vocês verem o estado em que eu estava. Mas eu genuinamente gosto do tema daquela live. aí todo mundo conhece o canal do YouTube, certo? Me mandem sugestões quaisquer. Vou falar mais sobre a agenda e lista de tarefas em diferentes lugares. A teoria disso depois. Tudo vai estar no YouTube. Amanhã, 10 horas, horário de Brasília. Almoço pra Portugal. Lanche da tarde pro Brasil. E um último aviso. Último, último aviso. Eu quero, ao longo desses 30 dias de live, além de responder perguntas de vocês, trazer um tema que pra mim tem sido muito importante. Tô pensando muito nisso. Quero muito falar disso. Como você consegue se organizar e ser criativo ao mesmo tempo? Como que você coordena espontaneidade, sensibilidade e espaço, né, pra inspiração numa rotina com compromissos, prazos e obrigações? isso aí, isso aí, Elaine, muito bem. Coloque em prática, prática, prática mesmo, se perdoe se você errar, todos erram, e aí, mantenha esse ritmo que vai ser muito bom. Nesses 30 dias de live, eu não sei quantos convidados ainda, obrigada, Lara, e muito obrigada por estar ao vivo. Não sei quantos, mas por volta de 5 a 7 pessoas até 21 de dezembro vão fazer uma live conjunta comigo pra que eu pergunte pra essas pessoas quem elas são, pra vocês conhecerem também, esses empreendedores e empreendedoras, em sua maioria, empreendedoras magníficas, magníficos, que eu conheci nesses anos, o que é criatividade pra eles, quais são as ações práticas que eles gostam de fazer pra sentir que o dia a dia é criativo, e como que eles organizam essa prática criativa. Cara, vai ser foda, vai ser muito foda. E a verdade é que eu não tenho todas as datas fechadas, eu vou me comunicar por vocês sobre as lives aqui no Stories, não vou postar tanto no feed, e aí eu vou dar um jeito de marcar a pessoa, pedir pra pessoa falar pros seguidores dele ou dela, então assim, não posso dizer e me comprometer quais são os dias que vão ser lives em conjunto, mas eu já tenho algumas datas e eu vou tentar avisar com vocês com antecedência, tá? A Tati falou que tem o receio de anotar coisas, porque parece que ela tem medo de não conseguir cumprir, então ela acaba nem anotando, porque tem medo de olhar, e aí acaba não cumprindo os prazos. Tati, cara, me abraça, vem aqui, dá um high five aqui em mim virtualmente, porque é difícil, eu sinto a mesma coisa. O problema de tirar as coisas da cabeça é exatamente isso, você não tem mais como negar, você não tem mais como fugir. Quando você vai varrendo pra debaixo do tapete, assim como quem não quer nada, você ainda consegue talvez enganar os outros, porque eu realmente acho que a gente não se engana, é difícil. Você expressou um sentimento maravilhoso, porque é importante a gente falar disso. Anotar é muito importante. Muito obrigada, Rose, muito obrigada, Ediceia, gente linda. Ui, Tati, e assim, de verdade, Tati, muito obrigada por essa pergunta. Tentar anotar e tirar as coisas da cabeça é muito essencial, gente, mas precisa de assim, você precisa confiar em você mesma, você tira da cabeça e aí você admite que você quer aquilo. Você tira, vamos, Tati, vamos nos abraçar. Eu gosto muito desse tema e eu vou deixar, na verdade, acho que não, mas vou só dizer aqui pra vocês pra não poluir muito o Stories. Eu fiz um texto sobre quais foram as grandes lições que eu aprendi fazendo o curso presencial do GTD. O GTD é uma prática, um sistema de organização, uma técnica de produtividade chamada Getting Things Done, A Arte de Fazer Acontecer, Thaís Godinho, Dúvida Organizada, Mestra em GTD, então, enfim, fiz o curso com ela e o que você falou, Tati, é exatamente o que eu senti na primeira coisa que o GTD te diz pra fazer, que é tirar as coisas da cabeça, essa é a frase do David Allen que eu falei mais cedo. Quando você tira da cabeça, a parada tá na luz e você encara as suas falhas, o quão merda você acha que você é, esteja você certa ou não, a possibilidade de você não conseguir, admitir o que você tem que fazer e, principalmente, o que você quer fazer, porque nem sempre o que a gente quer é o que a gente tem que fazer, e admitir o que a gente quer fazer põe a gente vulnerável, é difícil mesmo, mesmo, mas faça, faça, que eu vou estar aqui pra segurar a mão virtual de vocês ao longo do caminho pra falar várias outras coisas que podem ajudar. Então, a Lisa falou sobre lista de tarefas que depois você organiza, é isso mesmo, tira da cabeça e se vocês conseguirem já desaguar pra essas três fases, tá ótimo, mas tirar as coisas da cabeça é essencial pra começar a se organizar. Amo vocês profundamente, tava com muita saudade, salvarei essa live, deixarei ela aqui no Instagram por 24 horas, amanhã, meio-dia de Portugal, 10 horas do Brasil a gente volta e sexta-feira tem o primeiro convidado, tá gente? Sexta-feira tem o primeiro convidado, é o Lucas, maravilhoso, e a gente vai falar sobre criatividade também no máximo em 30 minutos. Sugestões, é só me mandar por DM, tenha uma ótima manhã e vamos tomar esse cafezinho virtual aqui todo dia até o dia 21 de dezembro pra que 2018 e 2019 sejam muito bem aproveitados. Tchau, gente. Muito obrigada pela presença.